Meu nome é Zé Pretinho, sou músico brasileiro do estado do Mato Grosso do Sul, viajo pelo Brasil todo e quero pedir a vocês para votar em um cara, um artista que é da terra, o Galvão, meu amigo, que vai fazer muita coisa aí pelo nosso lado, do lado da arte e é música aqui nesse estado, é importante ter a força do meu amigo Galvão, vote-se no Galvão.